Olá a todos, eu hoje gostava de vos falar dos prazos de nacionalidade portuguesa. Essa é uma questão que me é colocada, eu trabalho com processos de nacionalidade há já há muitos anos, há cerca de 15 anos e de facto hoje os prazos são diferentes. Eu tenho muitos clientes antigos que recomendam os serviços do nosso escritório, quer amigos, quer familiares e dizem vão lá ao escritório doutor Vasco que ele conclui em cerca de 48 horas. Ora, um prazo de 48 horas de facto era verdade, no passado sim, um processo de nacionalidade, eu dava entrada de manhã e por vezes na parte da tarde estava concluído. Isto em 2015, até 2015, 2016, mesmo em 2016 os prazos já começaram a aumentar e hoje só em situações absolutamente excepcionais e urgentes, notem, e não basta dizer que o caso é urgente, temos que provar que é um processo urgente, é que o prazo pode ser mais curto, diria uma semana, duas semanas, dificilmente em 48 horas. Qual é então o prazo normal de um processo de nacionalidade de pai ou mãe para filho? Eu, em situações normais, como disse, onde não há qualquer urgência, eu costumo dizer que o processo após a entrada na conservatória demora cerca de 90 dias. É certo que algumas conservatórias trabalham com agendamento, por exemplo, eu agendo hoje para daqui a um mês, portanto nem sempre se consegue agendar para o dia seguinte ou para dali a uma semana, portanto, agendo para daqui a um mês e em 90 dias após a entrada o processo está concluído. Este será então o prazo de um processo de pai ou mãe para filho. E no que diz respeito a uma transcrição de casamento? No passado, eu diria que um processo de transcrição de casamento demorava cerca de 30 dias e hoje é mais ou menos esse o prazo que eu continuo a dizer. Embora, eu diga 30 dias, em regra, uma transcrição de casamento demora uma a duas semanas. E porquê que eu faço isto? Porquê que eu quero nos processos de nacionalidade informar um bocadinho mais e quer nos processos de transcrição de casamento também informo mais de qual que, na verdade, demoram. E faço porque, por vezes, há imprevistos ou porque há férias dos conservadores em períodos de Natal e de funcionários também, e também no verão. E, portanto, nem sempre é possível dizer um prazo exato e, por vezes, o processo pode demorar um pouco mais. Então, eu entendo que é preferível dizer um prazo por excesso que um prazo por defeito. Para concluir, eu diria, então, que um processo de pai para filho após a entrada demora 90 dias e um processo de transcrição de casamento demora cerca de duas semanas. Isto era o que eu hoje vos queria dizer. Mais informações, enviem-me um e-mail. Podem também deixar os vossos comentários no vídeo. Se gostaram do vídeo, partilhem. Partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal e ativem as notificações. Já agora, se quiserem deixar o vosso like, também o podem fazer. Muito obrigado a todos.